Olá, como vai você? Perguntas e respostas engraçadas pra você rachar de rir já vou avisando se você não adivinhar antes de ler a resposta você não sabe o que é tangramandapiano. Você sabe qual é o fim da picada? Aposto que não sabe. É quando um mosquito vai embora e deixa a picada rararara. Vamos agora para a pergunta inteligente dos noinhas. O que é um cigarro de maconha feito com um papel de jornal? Quem inventou essa pergunta mesmo? Os noinhas kkkkkk. A resposta é. Embaseado em fatos reais rararar não poderia ser uma resposta diferente. Agora vai um adivinha para as mulheres. Muitas vão errar feio rararar. Quando é que o homem abre a porta do carro para uma mulher? Jateou até imaginando a resposta. No aniversário de casamento. Quando acabamos de fazer amor. Negativou ou ou. É quando o carro é novo ou a mulher é nova. Resos eternos kkkkk. Quem acertar vai feber. Então vamos lá. Porque o peido tem cheiro. Para que os surdos também possam apreciá-los. Rararara. Essa é boa. Qual é o país que cabe na geladeira? Tanacara em Ié. A imagem vale por tudo. Kkk Peru. O famoso glo. Glo. O que é que quanto mais cresce, mais fica baixo. Tá muito fácil. Rabo de cavalo com trancinha kkkkk. O que é o que é uma casinha branca? Se porta, sem tranca. Essa não precisa de muito esforço. É o ovo. Rarara. Quem mais vai acertar é a galera do rala-fivela. Kkk qual é a pedra que dança? É o arrocha. 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 Kkkkk. Bom galerinha. É o primeiro vídeo. Se gostou deixa seu like para fortalecer. Se gostou inscreva-se no canal. Pois teremos mais e mais. Abraços e fiquem com Deus. Tomando e pênalti.